A justiça determinou a suspensão de toda e qualquer atividade considerada não essencial no Amazonas a partir deste sábado 2 de janeiro pelos próximos 15 dias. A decisão do juiz plantonista Leonei Figliolo Arraquian, da comarca de Manaus, atende a uma ação civil pública do Ministério Público do Estado e determina ainda que as atividades essenciais também só podem funcionar seguindo as medidas sanitárias e que impeçam aglomerações. Além disso, a medida pede que o governo do Amazonas faça pronunciamentos diários para explicar a situação publicamente. Segundo a Justiça, a ampliação do convívio social só vai poder acontecer depois que a Fundação de Vigilância em Saúde avaliar os riscos. A FVS vai precisar emitir um relatório com a lista de procedimentos usados pelo governo estadual para frear o avanço das contaminações por coronavírus. Os boletins devem apontar também a quantidade de pacientes na capital e no interior que aguardam vagas para internação, com detalhes sobre a ocupação de leitos por pacientes com câncer, cardíaco, grávidas e crianças. O texto determina o cumprimento da ordem com urgência. Neste primeiro sábado de 2021, o Amazonas chegou aos 201.867 casos confirmados de covid-19, com 5.325 mortes pela doença. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.